Estou em cana-no É pera, é pera É pera É pera Tá, tá, tá É pera É pera Cana-no Ó É pera Jajajajaj 3 Uuuhu, uuuhu 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 Jal, veng, porque Veng Veng Veng, 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 veng Acaa Por acaa, acaa Veng, veng Titey grabando Au Como te llamas? Kay Ha? Kay Veng, 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 la cámara Como te llamas? Kay Quantos anos você tem? Ocho Ocho, diga Ocho, diga Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Quanto cor? Tu pico Tu piquito Vem, ponte aqui Quantos anos você tem? Ocho O nome completo James Baker Flores de Sierra Gael, caramba Ve aca Gael Um bailecito, quer um bailecito Eso Muy bien, eso, eso, eso Muy bien A ver Gael Gael, tu bailecito Tu bailecito, hijo Veieg Veieg Ve give VeHe Ve 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 Já não bailes, não. Estou com a cabeça. Como é a sua mãe? Como? Olha a câmera. Olha a câmera. Como é a sua mãe? E a sua mãe? E a sua irmã? E a sua mãe? E a sua mãe? Muito bem. E a sua mãe? A sua mãe é a sua mãe. Você tem seu abuelo? Não. Você tem seu abuelo? Não. Você tem seu abuelo? Sueleta. Sueleta? Você? Você? Você vai ganhar. Olha, eu tenho um anaranjado. E eu tenho um anaranjado. E eu tenho um anaranjado. Eu tenho apenas três oportunidades. Sueleta? Sueleta. 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 Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Vem. Nossa, você vai ganhar yoga. Pais, como é? Por que é a sua mãe? Pais? Não sei. Não, 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 não. Não, não, não.